E aí galera, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal de tutoriais. Hoje eu vou ensinar vocês como criar uma imagem ISO, tá? Você que tem um arquivo, ou melhor, vários arquivos e quer fazer se tornar apenas um via imagem ISO, é ideal você aprender esse tutorial. Eu vou utilizar esse programa chamado UltraISO, tá? É um programa muito bom, simples, completo, nunca me deixou na mão. E vou dar um exemplo aqui, vai ser esse Hiren's Boot aqui, ó. Pra não ficar grande, eu vou fazer só esse pedacinho aqui. Bom, primeira coisa, você vai abrir seu UltraISO. Aqui não é um tutorial bem completo, se caso você não saiba o que é imagem ISO, tá? Aconselho a procurar saber antes de fazer isso, porque aqui é mais para as pessoas que já conhecem e querem hospedar seus arquivos como uma imagem ISO. Então, vamos lá. Você abriu aqui, você vai aonde você quer criar uma imagem, por exemplo, dentro dessa pasta aqui ISO, do Hiren's. Se eu quiser criar a imagem ISO disso aqui tudo, eu seleciono tudo, Ctrl A, ou seleciono apenas o que eu vou criar a imagem. Eu clico e arrasto pra essa parte aqui. Cliquei, arrastei pra essa parte aqui. É simples, eu vou clicar aqui, ó, salvar. Na opção salvar, ele vai salvar como ISO, tá? Aqui, ó, você tem aqui o chip de formato, é o NRG, é que é pro Nero, o Alcorro, o Clone CD, tem os arquivos padrão aí, que se utiliza. Mas o ideal aqui é o ISO, que é o tutorial também. Aí eu boto aqui, Hiren's, vou salvar aqui na área de trabalho mesmo, ó, deixa eu botar aqui, Hiren's, Dash, e ponho salvar. Vai ser muito rápido, porque é bem pequeno aqui. Ponho salvar, e pronto. Salvou aqui, ó, a imagem, propriedade, e tá aqui, ó, tipo de arquivo ISO. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que tenham entendido, gostado, e não deixando de compartilhar, se inscrever no canal, e é isso aí. Um abraço a todos e até a próxima.